E aí E aí bate bate massa e pequenas entre o cabelo mas que vai 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 logo vai 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 tá beg 17 vai 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 para que os pontos da reda é normal tomar mira que o cara em erfahren a朋友 sua cara irmão carai que moto é essa aí mano só Tem um fio, velho. Foi, foi, foi. Vai, pega a moto, pega a moto. Pega aí, pega aí. Nossa, olha o tanto. Não, não, não. Não é PM, não. Não é PM, não. Nossa senhora. Aquelas que ele estava, pode dar a salva para nós. Vai embora, vai embora, vai embora. Vambora, vai embora. Pô, nós fingimos de mecânico chegar nas motos e meter o caô. É porque a coisa fala que nós está reparando, velho. Pode ir mais resta moto, vai tirar? Que que é? Que que é? Vai fazer mais resta moto aqui? Não, a gente vai fazer isso, pô. Ah, mas dá? Dá, dá. Vamos, vamos. Vai na estrada aí. Vai na estrada, vai. Pô, vamos colocar roupa de mecânico. Ah, a gente vai descobrir lá, mano. Não dá, não dá. Agora não vai dar. Não, depois. Porque aí, dá para nós fingir de mecânico, mas nós está tirando os fios da moto. Tô ligado, tô ligado. Mas essa aí não vai colar não, mano. Tirar fio de moto. Não, a gente que nós está reparando a moto, mas nós está... Cuidado que aí na frente pode ter uma base deles, hein, mano. Eu deixo no porta-mola meio queijo. Mas eu tiro de choque nele, mano. Tem umas Taser ali atrás. Vamos embora. Nossa, mãe, soltar de Taser, vai. Um monte de cara soltando de Taser. Vamos embora, vamos embora, tipo. A moto a gente pegou. Mas eu queria atacar o Taser no maluco. Deixa a gente na frente, quer que eu fale na frente? Essa moto é amarrada. A PM, se ver, o Ufi já vai parar, né. Vira a primeira esquerda, mano. A primeira esquerda aí, tipo. Vambora, vambora. Vem me atrás, vem me atrás. Vem ferrando. Ah, para mentir. Não há porra nenhuma, porra. Mete o carro não, mano. Que é ruim, mano. O que é a Rally, né, mano. Você esqueceu, que é duro esse carro. É, agora eu nunca fui mais não, rapaz. Vambora, tia. Fé a louca. Nunca fui pego, velho. Não racha aqui. Pô, eu fui virar ali, não virou, não. Vem de mão do esquerdo. É, o veículo na frente também já está pegando na roda. Não tinha aqui muito de varro. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Mágico dá uma granita, é bom. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos levar na favela e depois ir no desmanche? Não, direto o desmanche Vai direto pra lá? Direto Não dá mais pena por roubo Então vambora Tu quer o Tu quer o cabeça Então vambora Direto pro desmanche O cara tá bem de braço cruzado Olhando o outro É, eu não entendi O que ele falou com você, mano? Ele era o dono da moto? Não, foi de braço cruzado Incrível Cara, eu saio do veículo Se ele continuar na celeira, ele ia tomar o teses E já ia ser roubado também Não, eu ia passar a facona Nossa, acho que ele vai dar errado O vídeo não acabou, eu sei Isso vai dar errado ainda Passar pela favela, bem devagarzinho Essa moto vai chefar É, devagarzinho, devagarzinho, as 40 Puta que pariu Muito tampou Calma aí, mano É porque esse carro é foda Calma aí Tá, não morreu o motor não Mas O carro que tá um pouco quebrado Depois a gente conserta Dá de boa É o carro ou é o que mudou Você tem o que na sua casa? Que te reparo Essa aqui Eu não sei de quem essa moto tem não Que espera Tá quebrado, tá quebrado Caramba É do Snow Caraca Nunca mais deixa uma moto parada O que que é meu? XRE? XRE É minha não Vou levar, vou levar XRE da porra nenhuma, mano A gente já tá numa moto aqui Vai levar duas Ah Ele vai consertar o carro, velho Ele é reformado em mecânica Deixa ele consertar o carro Ele é reformado em mecânica Tem um escortezinho Dá pra nós trocar lá Porque a PM vai tá marcando esse up aí Ah Só vai duas pessoas Não Vai lá, vai lá, vai lá Com certo aí Aí não, aí não Na frente não Ali do lado ali Vai dar ruim aí Tem que ser na portinha aí Que tem o acesso aí Na frente aí Caralho Deu certo agora hein guys Deixa ele consertar o carrinho aqui Eu não sei como Mas ele é formado em mecânica Eu acho né mano Que o cara é bom mano Ele mexendo lá no carro Nossa eu fui virar velho E eu fui falar ao mesmo tempo Frear Bugou a minha cabeça Fê Bati um jeito Ah Cara doido mano Oxi Depois cai da parede Dos tetos aí Cai da moto aqui Cai da moto aqui É Tem 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 o que Essa moto pega quanto Essa moto aí Vambora Vambora Sai da moto Bora lá Bora lá Bora terminar que a gente começou Devagar assim Vai devagar Vai devagar Vai devagar Cara o negócio era a gente Guardar as armas Deixar com alguém E o cara dá para a gente dar uma fuda Nas paradas A polícia A polícia ela já sabe mais ou menos que é o desmancha É Já 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 deve Então ela deve estar fazendo teu car Cuidado aí Dá para nós pegar mais dois Você não quer deixar a gente passar de carro primeiro mano Não Olha essa moto aqui mano Ela anda de boa né Eu acho o tamanho do pneu dela É Mas não é muito apropriada para a terra não Vamos devagar Vamos devagar Respeitar o RP né galera Porque a moto ali não é de Ficar andando em terra Então ele tem que andar bem devagarzinho Para não cair mano Dá para nós pagar 500 ali né Compra dois ali O que? A moto que me pina mano A moto velha Boa boa Onde você é isso? Olha a moto ali na frente ali ó Aonde? Nossa Vai pegar Ih vai querer pegar ele? Ele parece que está usando celular hein mano Não 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 Vai pegar ele? O cara está aliado Dá para pegar Bora lá Ô porra Para assinou mano Nossa vai Vai trollou mano Porra vai Você cruzou na frente velho Caralho Olha bem que eu não estava Está tranquilo? Ah estava devagar Eu estou com sangramento alto Nossa O cara vira do nada velho É muita demente mano Caralho Caralho Ainda bem que é o patatira Ele está devendo mesmo Poderia pelo menos Se deixar ele com o pé quebrado Não Não A polícia vai estar aqui dentro Esperando nós 3, 2, 1 Vou descer Vou descer Vou descer Espera aí Vambora Vambora E aí Está desmachando? Está desmachando? Está desmachando? Boa 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 Nossa Não viu ninguém não Vi ninguém não Vi ninguém não Acho que ela não viu ninguém não Tira o carro Tira o carro Vai Carro está de boa Continua Continua Eu acho que eu ouvi a polícia Acho que eu ouvi Acho que eu ouvi Eu acho que eu ouvi a polícia O barulho de porta E está desmachando a moto Cara que susto E aí E aí E aí Cochichando Cochichando Tá terminando Está terminando Desmanche Tá Vou chegando Nossa Veio a polícia passou ali do nada Tinha uma roupa de mecânica aqui no chão Qualquer coisa Eu acho que é uma mecânica Nossa Não vai cair nessa não Era o sujo de Contesa Ok Quanto Quanto 9 1.200 1.200? Caralho Não vou falar nada Compensa quase nem o preço do Master 500 Nossa, a gente já riscou por 1.200 Essa mecânica aqui é furada Não é, não é Caralho Você veio de... Bora, bora Nossa, mano A gente ganhou 1.200 Fica brincando A gente ainda sendo procurado Desgrama Para na favela primeiro Meu Deus Olha aí Aonde? Tá vindo atrás, mano Ah não, você não fez isso não Ah não Olha isso Que que é isso, cara Não, você dá um jeito de fugir Agora você vai devagar Você vai pra pior parte Porra, perdeu? Me entregue, senhor Calma, senhor Calma, senhor Calma, senhor Você é doido? Nossa senhora, velho Meu Deus do céu Olha a merda que tá dando isso aqui, galera Mano, esse cara só me quebra, mano Não tô acreditando nisso, não Ele vai explodir nós, velho Nossa senhora, mano Você tá com a mão na sua cabeça Você tá com a mão na sua cabeça Você tá com a mão na sua cabeça Caralho Calma aí, doutor O carro tá com o acelerador ativo aqui, doutor Não quer parar, não Não quer parar o carro Nossa, mano O carro vai morrer já era Levanta a mão É, doutor O carro não tá parando o carro, doutor O carro não tá parando, doutor Caralho Que isso, velho Essa era para, para, para Esse cara todo não é até lá na água Nossa, aí não é que é isso, mano Aí já era, para, para, para Parou, parou, parou Demons, parou, parou, parou Que isso, velho Que isso, mano Nossa, mano Eu não tô aguentando que isso, filho. Ele tá armado o quê, doutor? Ele tá armado aqui? Ninguém tá armado aqui não, doutor. Tá louco, ele tá armado. Ô, sangramento alto, cara. Tô com sangramento grave aqui, doutor. Aí, tô falando. Esses caras dão muito mole. Ele tá apontando na arma. Não dá pra fugir, não dá? Não dá, não dá. Ele tá meia. Dá, não. Ele parou agora, mas ele tá apontando pra dar. Eu tô vendo. Ele tá tentando sair, tio. Filha da mãe, velho. O cara quebrou nós, velho. Eu não tô acreditando nisso, mano. Caraca, cara. Por que você não pegou pelo onde? É aquele palhaço. Você não sabe como é que ele é? Não sei quem é, não, velho. Ah, o cara que dá ordem. É ele. A gente precisa ir pro hospital, mano. O que o cara fez, velho. Eu não tô acreditando até agora, mano. Ah, tem um cara lá em cima, lá. Olha lá, olha lá. Nossa. Olha lá, os caras ainda deram o fuga, né? Acho que tá dando a merda. Caramba. É foda, né, mano? Esses caras aí. O que é isso, doutor? Não tá precisando de um médico, doutor. Vai, não paga de louco, não, tio. Não tá precisando de um médico, doutor. Não paga de louco, não. Encosta lá, vai. Não discuta comigo, não. Encosta lá. Ninguém tá andando, não, doutor. Não tá precisando de alguém pra ir no médico. Puta, que pariu. Caraca, eu tô com o seu agramento grave, velho. Que parulho chato dessa sirene, mano. Carai, vai quebrando tudo, velho. Nossa, velho. Não tô acreditando que eu vou ser preso por causa daqueles desgramados de novo, velho. Eu não tô acreditando, não, mano. Porra, se para aí, mano. A gente tá precisando de um médico aí, velho. Carai. Já era, mano. Os caras correram, tio. Porra, não deu pra mim correr porque eu... Na hora que ele bateu, aconteceu alguma coisa ali que meu corpo ficou todo mexendo, mano. Não entendi, foi nada, velho. Deu uma voltada porque vocês vão ver aí o que aconteceu, mano. Não sei lá o que aconteceu, velho. Ah, pegaram alguém lá na frente. Pegaram um. Só o desgrabado conseguiu fugir de novo, velho. Já é, mano. Porra, caramba, foda, mano. Abaixa aí, Dugão. E novamente ele consegue vazar. Só aí. Olha a merda que ele fez. Começar a trocar tiro dá pra gente correr, entendeu? Tá doido, pô. Mas aí eles vão querer disparar contra nós, tá ligado? Não, a gente tá já chamando gemado, não tá ligado assim, mano. Só aí. Nossa, pegou, olha lá, pegou. Vai vir junto também, Dugão. Os caras falam e ninguém ouve, tá ligado, mano? Tá revistando os dois aqui. Tô saindo, ó. Viva os caras aí, pega os caras aí e vou lá pegar o outro. Caralho. Perdeu, né, filho? Eu não, senhor. Perdeu, Dugão. Não sei o que, senhor. O carro tá com problema. Tá com coisa de legal aí contigo já? Não, senhor. Não, né? Não tô com nada de legal, não. O parceiro lá que... Esse taser aí arranjou aonde, filhão? Arranjou o que, senhor? É... Arranjou esse taser aí aonde? Não sei o que taser, senhor. Não tô com nada. O cara me deu aí. Tá com nada, né, filho? Eu sou trouxa agora. Eu não tava com nada, não, doutor. Essa, não. Eu tava ali de passageiro no carro. De passageiro? De máscara? Exatamente, né? Tu anda de máscara? Sabe que é proibido andar de máscara, não sabe? Ah, do corona. Eu tava botando a máscara. Não, 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 não. A minha máscara é pro coronavírus, senhor. Existe uma máscara... Peraí, John, tô falando contigo, não. Eita, tomada, cara. Tô tentando enrolar, galera. Tem máscara específica pro coronavírus, entendeu? Isso não protege causa nenhuma. Tudo furado, essa porcaria aí. E uso de máscara, ao não ser permitida, por lei, é crime. Beleza? Como é crime uma máscara, senhor? É crime. Usar máscara é crime. Então por que que vende na loja de roupa, senhor? Filhão, tudo se vende na vida, mas nem tudo é permitido. Tu pode fazer tudo na tua vida. Qualquer loja de roupa, vende, senhor. Isso aqui é só tirar de lá. Só tirar de lá. Ué, você não pode, né? Quebrei um pouquinho ele agora, né? Que ele não tem resposta. Não tem resposta. Agora tá de boa. Não, mas eu compreendo. Eu compreendo que realmente a máscara... Foi pego com o que de legal que tu, filho? Legal que eu, do nada. Nossa senhora! O Pão Savir encostou aqui agora, ó. Olha só. Dona ré, ó, ó, ó. Loucão, loucão. Hã? 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 Que isso, mano? Os caras doidos. É, mano. Máscara é proibida desde quando, filho? Usando máscara pra me proteger e proteger os parceiros da rua. A máscara é legalzinho. Foi pego com o que de legal. Legal, tira. Eu sou fã, né, doutor? Nada não, né? Rapaziada, vocês tão fazendo o que aí, mano? O cara falando no rádio, a gente não pode responder, mano. Outro com taser? Pelo amor de Deus. Pô, seu, a cidade tá perigosa. Cidade tá perigosa. Você vai falar que essa máscara minha aqui não é problema. Faz o perímetro aí, águia, por gentileza. A gente tá precisando de um médico, doutor. Eu tô com o sugramento grave. A casa caiu pra vocês. Não sei quem caiu, sonho. Tá fazendo nada de errado. Ninguém tá fazendo nada aqui. Nada de errado, né? É, só um que dirige, doutor. Só o taser e a tua máscara aí, tu já encana fácil. Alô, rapaziada? Quem é o senhor? Como assim, doutor? Vamos ficar de máscara. Você tinha que dar um pouquinho de azéu pra botar a máscara. Não, tá de paraçada, mano. Pode falar, mano. Vocês deram fuga por quê? Não, é o P1 lá, rapaz. Os caras até tentaram dar uma fuga nas 5, mas se rendeu aqui, senhor. É o seguinte, doutor. O cara deve estar com alguma coisa de legal lá, eu não sei. É o seguinte, ele recebeu denúncia de 4 suspeitos dentro de um app. Não cola, não. Vai mais pra lá. Recebeu uma denúncia de 4 meliantes dentro de um app. Isso aqui é um app ou não é um app? É um app, né? Não, isso aí não é. Não, isso aí é um ponto. É, não, né? É esse é um ponto, certo. Vou anotar aqui o que você tá dizendo. Então, 4 meliantes com as características de vocês assaltando dentro do app. Quando eu tento abordar os senhores, os senhores empreendem fuga. Não, os senhores não, senhor. Os senhores não, senhor foi o primeiro. Não, não, não. É o seguinte, vocês estavam juntos, então vocês deram um fuga. Não tem essa. Não tem como, senhor. Como é que eu vou fazer o carro em movimento e sair do carro? Espera aí, Chico, rapidinho. Cadê o de short azul que tava aqui também? Não sei, senhor. Olha só, perguntei aí. Mas por que o cara tá usando máscara aí, senhor? Máscara não era proibido? Quem tá usando máscara? Seu parceiro, senhor. Ah, pelo amor de Deus. Você não tá me perguntando nisso. Aqui, ó, é o seguinte. Ah, era proibido. É o seguinte. Continuando. Você tentei abordar. Os senhores empreenderam fuga. Eu vou estar conduzindo os senhores pra ADP. E lá os senhores podem chamar o advogado de vocês, se estiverem. Ou então o governo vai estar disponibilizando. Os senhores, por hora, estão presos. E até que se prova o contrário lá na ADP. Positivo? É, pera, eu vou ser aprovado a fuga, mas a gente precisa ir no hospital, senhor. Encosta na viatura de hospital. Pô, senhor, eu tô sentindo tonteira, senhor. Dá tempo de chegar no hospital ou não? Acho que dá, senhor. Dá, então vamos lá. Vamos lá, encosta aqui na viatura. Nossa, mano, eu tô tentando aqui, cara. De um jeito aí, de outro. Não, o que tava algemado aí de azul e acabou indo. Tava verificando as moitas aí. Caralho, não tô acreditando até agora, mano. Meu Deus, o policial entrou, mano. Cara, fiquei com patatinho. Vocês tão bem aí? Vocês tão sentindo mal, né? Muito mal, doutor. Tá, a gente vai tá... Passou o cinto aí, ele já passou o cinto. Segura ele aí até a gente chegar com o resto, que eles vão ficar aqui no SAMU. Arthur Rui, que é quem de vocês aí? E depois a gente resolve isso aí com o advogado deles. Que que é, senhor? Doutor, vai dar ruim, doutor. Tem que ir pro hospital, tá ruim aqui. Esse é o mesmo arco. Ô, senhor, tô sentindo tonteiro, senhor. Meu Deus do céu, esses caras, mano. Pera aí, eu vou dar detida aqui, Chico. Aguentei. A gente vai agora. Caralho, mano. Nossa, mano, meu Deus do céu. Por que que eu deixei aquele cara subir no cima do volante, velho? No cima daquele carro, velho. Meu Deus do céu, tô gostando, mano. Esse cara tá indo pra onde, mano? O hospital é pra trás, velho. Negativo. Estamos encaminhando mesmo aí. Porra, o cara dá fuga. A gente é preso por fuga, porra. É isso aí, mano. Infelizmente, vocês estavam juntos. Vocês vão ter que estar pagando o pato pelo mesmo aí. Não, mas acho que não enquadra nada. Eu tô só motorista aí, né? A gente pediu o OB aí, mas o cara falou o quê? Que era obrigatório usar máscara, né? O cara foi pro lado mais demorado, mano. Essa história de vocês é muito boa, mas a ocorrência diz o contrário, né? É, mas aí tem lei pra isso, né, doutor. A fuga é a motorista, não é o passageiro, né, doutor? Se o senhor pega um Uber com alguém, o cara dá fuga. Você vai preso também, doutor? É o seguinte, dois minutos antes de receber a denúncia do arco em assalto, eu vi esse carro aí com a mesma característica, passando com quatro miliantes dentro no sentido norte, entendeu? Aí já recebi a ocorrência, depois eu falei na hora que foi o arco que passou. E olha só quem que eu acho aqui. O arco que você achou um ponto. Ah, eu achei uma ponta, né? Ela tá com gracinha, nota isso, a gracinha dele aí. Palhaço, talvez eu não conheça de carro que ele é um ponto. Ah, entendi não, né, tá certo. Ah, vocês estão chegando bem, mano. Eu acho que aquilo lá é um app. Eu acho que é um app. Nossa, mano, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar, doutor. Não dá pra chegar ao hospital, não, hein? Vai não. Vou chamar o Samu aqui mesmo, então. Ô, Silvio, me desajama aqui pra me usar um kit de reparo. Pra quê? O que é o kit de reparo? É mecânico, pô? Não, kit de reparo não, kit médico aqui. Não, a gente vai chamar o Samu. Vê se tu consegue carregar ele aí, Stig. Pra gente, pra gente, pra sério. Senão, eu já tô chamando o Samu aqui já, cara. Pede prioridade. Nossa, mano, vamos esperar o Samu chegar. E aí, mano? Vai ficar pisar aqui em cima de mim, velho? Só que os dois estavam sentindo muito mal aí. Esse tamanho, tá doido? Nossa, mano. Caralho, tá certinho, tá ligado? Botou o joelho nas minhas costas. Não consigo te ouvir, não. Enquanto você não me acordar, eu não vou conseguir ouvir. Tem que saber o que eu ouvi. Teve um acidente de cálcio. Tá sem a gema? Não, era muito... A gema deve ter quebrado. Ah, tá. É, pode dar algum comprimido aí, isso aqui, que a gente precisa encaminhar de poder... Que que eu vejo, acidente de carro, mas... Foi um acidente, ó. Não, minha perna tá machucada, doutor. Ai, caramba. Você acabou de tirar lá o gesso, né? Eu acabei de tirar o gesso com a senhora lá. Vixe, eu vou ter que levar ele pra cálcio. O cara bateu com o carro aí, com a polícia. Ainda bem, eu vou enrolar esse cara pra caralho, velho. Pra você não ter que fazer tanto esforço. Ai, nossa senhora, velho. Nossa. Esse policial deve tá puto, velho. Eu vou cair, senhora. Ué, não te atendeu não, ela? Não atendeu não, mano. Fala com ela lá, cara. Eu também não falo com ela, mano. Eu posso... Eu vou tirar sua máscara aqui, tá, cidadão? Só pra melhor identificar se fosse fácil. É, falta de ir aqui. Estou assistindo a ponteira também. Isso é grave grave, senhora. Respiração boca a boca, cara. Do nada, velho. Respira essa boca a boca. É, essas policialzinhas de merda do cara é capaço. Vocês vão ficar esperando um bom tempo, mano, no hospital. Vão enrolar, mano. Vocês não estão entendendo. Vão enrolar de um jeito, velho. Respiração boca a boca. Como assim, respiração boca a boca? Ela tá atrás dela, mano. Eita, porra. Meu beijo é milagroso. Eita. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás. Calma aí, vou estar na viatura aqui. Calma aí. Isso já tá bem. Eu tinha botado a minha viatura lá pra perto pro cidadão. Ele conseguia entrar sem fazer muito esforço, mas tô tranquilo. Acho que conseguiu andar um pouco. Hã? Se o senhor não conseguir, eu te carrego até a viatura. Sem problemas. Se o senhor quiser, claro. Só um segundinho. Nossa, tá passando uns carros aqui, velho. Calma aí. Ah, vai limpar o carro ali. Não, tô passando um gás aqui com álcool pra limpar aqui, que ele tá ralado. Ô, doutora, a gente vai poder levar ele pra DP ou vai ser necessário levar pro hospital? Hospital. É, isso daqui eu acho que tá conseguindo respirar normalmente. Já voltou ao normal aí, senhor. Tá melhor? Certo. Sim, senhor. Ah, então esse daqui eu posso conduzir ele normalmente. O outro eu vou precisar levar ele pro hospital, porque ele acabou de sair de um tratamento, devido a um rompimento no ligamento do joelho. Isso vai me salvar, isso vai me salvar um pouco, velho. Normalmente não tá, mas... Enfim, pode prosseguir com o outro aí. Não, não, a gente vai ter que fazer o acompanhamento, vai ter que fazer o acompanhamento. Ah, se vocês precisarem, podem estar tranquilo. Você consegue andar normalmente pra vocês ajudam? Posso mandar um pouquinho aqui, senhor. Ai, carai. Que mentira pra porra. Nossa, senhor. O cara abração, velho, dirigindo um carro. Passou aí, vê se... Vou abrir a porta aqui pra atingir, que você tava filmado. Deixa eu ver. Aí. Nossa, mano, vou ter que enrolar, velho. O senhor colocou, se consegue colocar o cinto aí? Eu vou conseguir aqui, consegui aqui, senhor. Beleza. É que o cinto... Ó, doutora, se eu conseguir enrolar, seria bom, doutora. Por isso, podia ir atrás, mas eles vão na frente, velho. Vai acabar batendo, certeza. Doutora, eu tô muito machucado, hein, doutora. Porra, eles foram pro outro caminho, cara. É, doutora. O caminho aqui é bem melhor. Esse carro poderia até quebrar, né, doutora? Por aí, a gente saia correndo. Não, negativo. Não dá, velho. Puta que pariu. Ó, eu tô sentindo muita dor, doutor. Nossa. De 0 a 10, consegue me dizer o quanto que tem esse cinto dor aí no joelho? 10 e meio, doutor. Tá bom. Agora a gente tem que ver se o problema foi só na ligação, né? Não foi no... Sim, sim. Eu vou enrolar, vou enrolar. Ah, esses policião vão ficar puto. Vambora, vambora. E ó, pior que eu tenho uma desculpa muito boa, né, velho? A gente acabou de tirar o gesso ali. Eu não sei nem se isso aqui é o primeiro vídeo, guys. Eu acho que isso aqui já é outro vídeo, velho. Que já deve estar no dia de quinta-feira. Não sei, não sei. Pode ser. Mas eu acho que ia estar no vídeo de quinta-feira. Vambora. Ixi, três, cara. Nossa, parece que eu tô vendo três palhaços ali, doutor. Então, né? Caralho. Eita! Acho que esse aí foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Acho que mereceu, doutor. Mereceu mesmo, porque... Pelo menos eu tava no lugar certo. Pelo menos eu tava no lugar certo. É isso mesmo, pô. Você tira o cinto aí, por gentileza. Consegue? Já tirei o cinto, doutor. Isso, tá difícil aqui. Desculpa, desculpa. Eu tô atrapalhando aqui. É, tem muita gente aqui, né? Tá atrapalhando não, relaxa. Fica aqui na porta. Não, não. O motoqueiro é bem-vindo no hospital. Vem aqui, vem aqui. É, eu não tô conseguindo tirar. Eu vou lhe guardar no seu zé. Aí, doutor. Aí, doutor. Aí, doutor. Aí, aí, aí. Ai. Caralho, joelho, doutor. Você levar até ali? Calma aí, eu te levo. Fazer o que fazer, né? Não liberam a cadeira de rodas aí? Tá difícil. Olha ali a cadeira de rodas ali, pô. Só pegar. Os policiais só podem ir mirar. Eles jogam um tase dentro do carro dos outros, pô. Caralho. Deixa eu ver. Aí. A viatura tem uma GoPro. Você pode solicitar dele. Não, não sou... Acha que eu sou do jornal? Se tá certo, vai querer provar que tá certo. Tá certo, tá o justo. Isso aí, só um cagaço. Só solicitar. Só no joelho que você não tá sentindo a dor? Sim, sim, senhora. Fazer um raio-x aqui. É, o senhor não vai conseguir porque o senhor tá algemado. Vou levantar o senhor aqui em cima. Vixe, pior que o senhor não vai conseguir deitar. Eu posso tentar fazer uma força aqui, mas vai doer mais. Ah, policiais. Vai, tira, vai. Aê, boa. Tenta nenhuma gracinha, não, hein? Só palhaço, não, senhor. Aê, deitei. Nossa, mano. Acho que o servidor vai reiniciar, mas não vai não, vai. Porque ele tá atendendo alguma coisa aqui, né, velho? Não tem como. É, então, senhor, 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 não teve nenhuma lesão óssea, tá? Você topa a tela aí, que no caso é o osso do joelho. Ah, por que que tá doendo tanto assim, doutor? É, porque você forçou, se acabou de sair de um tratamento com uma lesão no ligamento do joelho, senhor acabou sofrendo outro acidente em cima do acidente, então acabou piorando, agravando o seu caso. Eu vou ter que tá colocando de novo a calça de imobilização, até o senhor se recuperar de novo e te passar a medicação também. Correto. Vou pegar ela aqui. Nossa, tem que botar aquela porcaria de novo, por causa daquele filha da mãe, velho. Pronto, eu te passei ela aqui. Só você vestir ela aí, que depois eu vou colocar o pino. Vou tirar o tênis lá, doutor. É, eu vou pegar aqui um sapato de imobilização também, que já vai ficar tudo junto. Esquece essa aqui, doutor. Consegue? É, essa aí mesmo. Tá tudo certinho, doutor? Só vou colocar aqui o pino. Correto, correto. Nossa, mano, tá eu com essa roupa de novo, velho? Eu não tô aqui, doutor, não, mano. Ah, não, velho. Pô, de novo, eu tirei essa porcaria, velho. Aí, prontinho. Nossa, mano. Tá aqui uma medicação, você já vai tá liberado. Não, doutor, tem que ser muita medicação, doutor. Tá doendo ainda. Prontinho, você vai tomar essa medicação aí, caso o senhor esteja sentindo essa dor aí de novo. Mas, no mais, você tá liberado aí. Mano, você deu medicamento aqui, doutor? É. Medicamento na veia, doutor. Eu tinha andado, mas... Correto, correto. Você pode tá encaminhando mesmo aí pra delegacia ou sei lá. É, obrigado aí, foi pra cá. Obrigado a você. Sim, senhora. Vambora, vambora, gás. Puta, que merda, gás. Tá aí eu preso pro cara daquele filha da mãe de novo. Eu não tô gostando, não, mano. Nossa, mano, na real, quando eu sair... Aê, pô, aê. Agora, agora, vambora. Vambora, vambora, gás. Estamos nós aqui novamente nesse carro. Não, seu amigo já voltou. Ah, tá bom, mas deu uma enrolada boa aqui, velho. Vou passar o cinto aqui nos dois. Eu não sei nem quanto tempo, velho, a gente vai ficar nessa merda, velho. Passa o cinto aqui. Esse águia aqui é da PRF? O oficial? Opa, senhores. Ok. Fala, meu rei. Ó. Vambora, vambora. Pode falar, senhor. O Steve, entra aí, Steve? Sim, sim. Cadê, mano? Vambora, Steve. O servidor não vai reiniciar, não, gás. Vou botar. Porque eles vão deixar o cara reiniciar, não tem como, né, mano? Mando, mando. É... Tá tudo backstreet? A gente pode estar indo aí pra DP? Ô, rapaz, como é que é? Seu senhor, eu vou. Ô, cabelinho verde. Eu queria estar perguntando. Só com eles que a gente conversa depois que a gente tá com um pouquinho de pressa ali, tranquilo? Seguinte. Ô, cabelinho verde. Sim, se mando. Os dois estão me ouvindo? Ô, doutor, você precisa de um pra acompanhar na viatura com... Positivo. Seguinte. Steve, um de vocês vai com eles. Seguinte o quê, mano? Tranquilo. Se quiser, eu vou correr, Zé, pô. Pode entrar, Steve. Bora. Cadê, doutor? Mano, aze. Deita, aze. Ótimo. Vai, vai. Vamos seguir com... Ahn. Tá falando nada, mano. Vamos seguir. Ahn. Humn. Não. Tá de boa. Só o que tá com a mochila. Sim, senhor. Pra verificar aí. O que que vai dar isso aqui, mano? Tá olhando aqui? Tudo bem? Servidor caiu, gás. Agora ele tá voltando pra continuar a porra da RP, mano. Ahn, eu tô sem a VTR aqui, cara. Quebra o RP pra caralho, isso, mano. Falei pra... O Taser? Esse Taser aí é proteção ou é o quê? Ah, proteção, senhor. O cara, o pessoal foi roubar nas 3E já por aí. Entendi. Posso tá pegando ele? Porque Taser, infelizmente, só Samu que pode usar. Ah, correto, senhor. Correto. Tá pegando aqui. O que que vai dar isso aqui, mano? Esse cara tava com sangue no olho pra me prender, mano. Bora lá. Então, eu vou ter que... Pode me seguir aqui. O servidor reiniciou, gás. É isso que acontece, mano. Como eu vi, eu tava de P1, de P2, no caso. Isso aí. Eu acabei levando um amigo de vocês aí pra vala, assim, que vocês me entendem. Foi sem querer. Eu tava... Eu tava... Eu mentalizei sem querer porque ele tava na moita. E eu tinha recebido que vocês estavam armados. Eu tinha recebido informação que vocês estavam armados. Então, eu comecei a atirar na moita, que eu vi que os amigos de vocês fugiram pela moita. Só que os dois continuaram perto da... Pode ser aqui mesmo. Tranquilo aqui. Os dois continuaram com a mão levantada, pararam, tudo certinho. Então, vai ser o seguinte. Eu já aprendi os itens de vocês aí, tudo bem? O outro que tava lá, com os negócios lá. Não sei que rumo deu, tá? Porque a gente teve problema aí da viatura, sumiu, não sei o que. Eu não posso tá prosseguindo aí com o caso aí. Aí eu vou tá soltando vocês aí, tudo bem? Eu dei detido no Up. Não sei de quem era o Up. Só que eu dei detido por quê? Foi fuga policial. Vocês podem me dar uma informação. Quem era o P1 de vocês? Que tava no Up. Ah, eu tô aqui pra cá, eu não... Você lembra? Era o Up, mano. Era um cara do Up aí. Ah. Pode ser, eu não lembro quem era aquele cara não. Porque é porque, tipo assim, senhor, foi o que chamei o Up para nós dois, entendeu? Entendi, mas tinha um 4 no carro. É, ficou partilhado, senhor. Que mentira da porra. Caralho, foi rápida. E por que o Up deu fuga? Ah, eu não sei, senhor. Entendi, senhor. Eu não falei pro senhor, o senhor mandou parar, na hora eu foguei parada. Eu vi, foi o P1 que deu a fuga e o de short azul. Lógico, porra, tem como dirigir duas casas, porra? Não, mas que eles tinham algo de legal. Infelizmente, o P1 aí foi o que eu acabei... Não sei se é que vocês me entendem. Acabei, né? Com o nírico, com a cavala ele. Foi. Foi o correto, foi o correto. Aí eu vou... Foi erro da minha parte. Eu fui imprudente no momento. Mas eu vou estar soltando os senhores aqui, tudo bem? Já aprendi as coisas ilegais que os senhores tinham aí. Eu vou só estar devolvendo o rádio de vocês, tudo bem? Porém, o Taze eu vou ter que continuar com ele. Corrado, senhor. Tranquilo. Estava devolvendo o rádio aí. Como quebrar um RP? Reinicia a porra do servidor na hora que tá saindo a porra de uma ação. Olha pra cá do caralho, velho. Quebra pra caralho. Eu odeio isso, velho. Então, bom dia pros senhores aí. E eu aconselho... Um bom dia aí pros senhores. E aconselho que os senhores pegam o táxi da próxima vez credenciado pra não ocorrer esse mal-entendido novamente. Correto, senhor. Correto. Entendido? O UB tá... Ok, senhor. Muito obrigado, hein. Pode estar prosseguindo aí. Tá que pariu. Caraca, que merda, hein. Só dá merda, tio. Nunca dá bom. Meu pai do céu. Bom, vocês entenderam, né, mano? A gente tava... O cara tava com sangue no olho levando nós pra prender. Pra prender nós. Pois aí. Reiniciou o servidor. Do nada o cara soltou nós. Olha as ideias. Como que quebra o RP, mano? A porra de reiniciar o servidor. Vá pra cá do caralho, velho. Porra, odeia essa merda, velho. Quebrou o RP todo, tá ligado? Não faz sentido não os caras soltarem nós, mano. Então, tipo, como vocês estavam com... Não estavam com nada ilegal, não tem porquê eu prender vocês. Não, tem porra nenhuma, rapaz. Sim, sim. Se era só o P1 que tava dando fogo e eu vi vocês com a mão na cabeça dentro do carro, então não tinha... Sim, sim, sim. Tinha porquê prender vocês. Porra nenhuma. Os caras ilegalem prender nós, mano. Xinguei o policial. Vocês fazem o que aí, Davido? Visacato. Não, a gente faz de tudo. Eu faço de tudo, não sei... Não, eu construo casa, entendeu? Se não, agora eu sei. Mentira, eu vou caralho. Entendi. E por outro motivo também eu tô soltando vocês aí. Correu probleminha aí na cidade aí. Teve que dar... Que que é isso? Porra, mano. Você é palhaço, caralho? Porra, mano. Poder. Cego, porra. Cara doido, tio. Aí, dando coronavírus, pessoal falando aglomeração. Tá de sacanagem. Deixa eu ver isso, doutor. É, guys. Eu vou dar um cortezinho. Não sei se esse vídeo aqui já virou de quinta todo, não sei o tempo. Então, vou dar um cortezinho aqui. Se for o tempo todo, o vídeo acaba aqui. Eu não sei. Acho que não acabou não. Qualquer coisa PRF tá aí. Eu discurso de vocês. Eu volto com vocês aí que essa merda quebrou arrepiado. Fala, irmão. Não, ninguém tá precisando aqui, não, pai. Tá vendo alguma pista de pouso aqui, irmão? Tomando esse cara sua, rapaz. Nossa, ideia desse cara, mano. Caralho. Então, você tem certeza que o cara... Que que é? Nossa, pista de pouso. Viu na lata. Porra, tá vendo avião, cara? Ninguém é rico aqui, não. É, o coisa foi preso mesmo, patatira, velho. Acho que sim, acho que sim. Que que ele tava fazendo pra você ser preso? Assalto. Caixinha, caixinha. A gente foi fazer um caixinha lá e palheto lá. E aí a polícia chegou e embicou nele. Nossa, aí quebrou, velho. Tá tranquilo. Patatira, tem muito tempo. Ele tava andando pra um lado e pro outro. Tem muito tempo isso? Ah, uns... Ele tava todo armado. Foram dois, né? Esquisito, não tô a grana, porra. Que que é? Tô com a grana lá. Cadê, cadê? Vamos lá pegar lá. Vamos lá pegar a grana. Cadê o TK? Cadê o TK? Ah, eu não sei, mas... Cadê o TK aí, mata o amigo, velho. Cadê o... Cadê o C lá na tua casa, porra? Isso, isso. Vai quebrando meu carro. Isso aí, mesmo. É só quebrando. Essa porra desse carro, você gosta de arreglo. Cadê o TK? Tá lá na tua casa, cara. Isso aí, esse carro é etio. É a Lamborghini, senhor. É a Lamborghini. Exatamente. Cadê o TK? Enche esse palito, porra. O TK ali na casa dele, já tá vindo, já. Lá, ó. Pode crer, pode ter que dar o dinheiro. Eu tinha guardado lá, porra. Nesse caso, a PM tinha me parado pra não perder tua grana. Tô ligado. Nem sei quanto que é. Quanto é? 9 milhões? 57.200 e uma meta, mano. 57.200 mais uma meta. Acho que era 9 milhão, mano. Como assim, mano? O cara tá me entendo louco ali, velho. O que é o que é esse, pai? O cara falou que ia vender em lugar de gente que tinha dinheiro. Pô, mas tá de boa. Ah, então ele vendeu em lugar errado. Tipo, a sua perna, hein, mano. Pode crer. Não, eu faço essa parada aí pro patatino pra pagar o negócio lá. Não é, deixa quieto. Acho que eu esqueci dessa parada, mas tá de boa. Que parada? Ah, que parada. Tô na moto junto com o cara, ele vai e se joga da moto. Que porra é essa? Nossa. Eu até sei quem que é. Eu até sei quem que é. Fizeram isso comigo também. Não, não. Deixa ele. Essa risada de palhaça, você acha que eu esqueço, né? Deixa ele. Fizeram isso comigo, eu sei bem quem que é. Não, médica aí. Vai lá, vai lá quem tá coisando. Um, dois, três, quatro. Quem tá correndo, é o cabaço. Quatro. Bora, vou pegar minha grana aqui, tio. Vou pegar minha grana aqui. Eita. Caralho, eu não deixava não, mas tá de boa, mano. O cara chutou a própria moto. É nossa, é nossa, é nossa. Não matei. Essa aí é a minha, mano. Tô ligado. E aí, bora fazer alguma coisa? Passa aí pra ele aí, ô, TK, por favor, mano. Passa aí, passa aí, passa aí, rapaz. Não, eu vou... O que você manda, tiozão? É, eu vou mandar pra ele aqui. Então, pô, manda pra ele. Não, não, maldia, tá na mão. Tá na mão. Ah, tô com o dinheiro aqui. Deixa eu até guardar ele na casa. Eu vou esperar, vou deixar ele na casa. Quando botar a cara, eu dou aí. Calma aí, calma aí. Olha só, deixa eu dar um papo aqui naquela favela lá. Aquela favela a gente já sobrevoou lá em cima. Aquela favela, ela é perto de água, tá ligado? Água, água. Será que é água? Líquido? Não. Não sei, não sei. Tá ligado? Desenho. Não, não. Ali é muito colado. Caso dê errado o plano A, que ela vai pegar as armas dos caras lá, o plano B é voltar pra colina e cair na água, irmão. E nadar, meu irmão. Nadar, nadar. Ela está parada. Ela está parada, mano. Será que é fotógrafo? É 10, 4, 5, 6. Esse cara aqui, ó. Ah, nós estamos em 9? Está em 9, está em 9, olha. Então o baiano vai contar com 10, então. Caramba, isso aí o cara chama mais atenção ainda, mas está de borroma. Beleza. Caramba. Se isso aí tocar lá na hora do negócio, já era, velho. Aí quebrou, mano. Importante. Cuxixar, cuxixar, cuxixar logo, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos logo, mano. Não vai ficar noite isso, não. Tá 10 horas da manhã ainda. Duster é a Duster, né, velho. Mas aí que tá. Já era pra estar aqui, né. Vamos fazer assim? Vamos... Eu vou lá e vou pegar. Então faz o seguinte, faz o seguinte. Já volto, já volto. Quatro na Duster. E leva duas motos. Né, oito aqui. Pode ir? É, duas motos e uma Duster. É pra dar tiro. Só vai do bagulho. Vambora, vambora, guys. Vamos esperar ele trazer o carro lá e a gente vai direto, velho. Tá osso, tá osso, mano. A gente tá fazendo aqui. Vambora, 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 foca aí, hein. Não vai ser parado antes de chegar na favela dos caras, não, velho. Fica de cinto, hein, mano. Porra, não vai cair do carro. Bota cinto aí. Comida. Comida, água. A gente tá aberto quem tá na favela ainda. Ele não tem rádio, mas ele vai avisar. Não, pra que rádio, mano? Eu vou comer uma parada aqui. Não, aquele não tá escutando o que eu tô falando. Vambora, vambora. Vou comer uma paradinha aqui. Coma devagarzinho, na calma. Se vier PM, esses caras vão chorar. Meu Deus, a velocidade disso, mano. Se vier PM, não tem lógica, né, mano? Você tá me tirando. Você vai nessa velocidade, a gente tá tudo mascarado. O TV PR vai ter que arranjar? Ó, se vier por isso, olha o plano, hein, mano. Bom, hein. O cara da moto vai ter que passar na frente, tá ligado? E aí, mano, você vai sair da moto e descarregar nos caras, velho. Você é o único. Vou mais rápido fazer isso. É, o cara dá... Cuidado, na hora que eu passar na frente de você e me derrubar, né? Não, lógico. Aí você também não pode ser bração, né? Tem que ver. Você avisa, né, o cabaco. O patativo, esse aqui é o máximo dela, não, né? Descarregar. Esse carro aqui não tem como botar um fumê, né, não? Não, ele vai ter que ir atirar. Rapaziada, eu vi ali de novo, eu tenho outra cara que vai lá vender, né? Dá uma parada aqui, dá uma parada. É... Mano, aqui é o pior lugar, vai. É, a gente vai estar passando tudo logo. É que eu tenho medo de cair no... No voice aí, né? Tá, quer que eu vá dirigindo? Vai, 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 vai. Vai lá do outro lado, então. Deixa eu marcar. É, já sabe o que é, né? Tá marcando. Se eu tiver meio ruim da cabeça, é um esquisito, vai. Acelera, acelera essa bola. Por enquanto não tá. Fica de cinta, hein, porra. Pode deixar na sétima marcha aí, pode ir, mano. Aí quando a gente vai chegando na favela lá, eu piloto. Isso aqui vai demorar um tempinho, hein, cara, se a gente chegar, hein? Nossa, que carro ruim da porra. A gente vai ir mais de uma favela dos caras, essa aqui é outra favela. Não, não. A intenção nossa é pegar armamento lá. Vai dar certo, mano? Eu acho que dá, velho, porque a gente tá com o número grande, tá ligado? No máximo. E os caras não vão esperar a gente chegar, né, mano? Massa. No máximo. Só que é o máximo mesmo desse carro? É o máximo. Meu Deus do céu, velho. Tá certo, Marco? O que vai tá tirando? Carro de pai de família do caralho, velho. O que você comprou essa merda de carro, velho? Vai reto, vai reto, filho, não. É louco, viu que não? Meu Deus, mano. Ai, 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 ai. Já começou bem, já começou bem, mano. O carro vai quebrar com nós com o 4 a fuzil aqui, mano? Não, bota isso aqui. Vai reto, vai reto, vai reto, vai. Vai virar lá naquele negócio roxo lá, mano. Esconder atrás, velho. Fala com o encheu, rapaz, já. A gente se esconde ali, já que chama o mecânico. Joga um sapato no chão, hein? Você vai ter que chamar o mecânico, mano. Vai lá atrás, ali. Aqui, aqui. É. Não, merda. Ele vai dar uma merda, velho. Meu Deus, já deu ruim, já, velho. Tá, ele vai ter que ir lá comprar colete. Ô, colete quieto. Nossa, mas alguém chamou o mecânico? Alguém chamou? Mas chamar o mecânico com todo mundo aqui, mano, dá ruim, velho. Tem que se esconder, tem que se esconder, mano. Quando o mecânico chegar, hein. Se não ele vai ver, eu vou passar a polícia. O kit, eu vou comprar o kit, é 1.500 só. Não fica aglomerado, não, vamos se esconder. Alguém fica, alguém fica, o dono do carro. Eu atendo, eu atendo. Nossa senhora, o salve da merda. Ué, atira todo mundo sapato na hora de invadir lá, pra não fazer barulho, né. Eu vou tirar aqui, velho, mano. O mecânico chegou, o mecânico chegou, olha lá. Aporar pela frestinha aqui, mano. Tomara que ele não... Tomara que ele não coisa, tio. Só conserta isso aí, irmão, zon. A gente tá com medo de vir a polícia aqui, velho. Meu pai do céu, mano. Olha, tiozão, tá consertando, tá consertando lá. Beleza, beleza. A gente já começou dando ruim já, de início. Isso é sempre normal, né. Nunca é algo planejado corretamente, os planos. Mas quem é que tá planejando tudo? Batatira. Vamos seguir. Agiliza esse palhaço aí, mano. Caralho, meia hora, pá. Que mecânico é esse? Vai, tiozão, acerta isso aí, mano. Não tem visão de ninguém, não, né. Caralho, que mecânico é esse, mano. Aprendi esse? Então, velho. Olha lá. Terminou, aleluia. Ué, já foi, já? Já pagou? Já tá indo, já tá indo embora. Já pagou, já? Tá bom. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa ele ir embora. Calma, calma, calma. Deixa ele ir. Calma, calma. Calma, calma. Peraí, peraí. Me passa o seu número pra mandar a localização. Vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Bora, hein. Por favor, sem bater, mano. Vamos direto lá. Coloca assim, tem, coloca assim. Vou te desfilar, né, rapaziada? Já tá. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aqui na frente tu passa milhão, filho. É, aqui na frente tem que passar rápido, porque tem uma favela aqui. Vai rápido, porque tem outra favela aqui. Não, aqui tem outra favela, não. Ah, não, é assim, é assim. É, pô. E esse carro aqui é isso aqui mesmo, véi. Não tem pra onde fugir, não, véi. Essa é a velocidade. Vai passar milhão, filho, hein. Aí, ó, tô chegando. Nunca vim entrar na favela de alguém com uma dubster, véi. Puta, que pariu. Hoje não sabe nem... Não. Fala pra esperar, pô. Tive freado, hein. Ei, mano, fez aboninho pra mim? Calma aí, apressado. Esse carro aqui é lento. Mas e o caminho, mano? Cês não sabem, tio. Escutaram legal, hein. E você vai falando de quem é, hein, mano. Cê tá falando aí. Mas não tô ouvindo nada que cê tá falando, tio. Chegando aí, cê vira a esquerda, ó. Calma aí. Esquerda? Reto, esquerda. Aí, ó, esquerda agora, ali, ó. Calma aí, aqui, mas a gente vai subir pra um lugar nada a ver, mano. Calma, calma, para, para, para. Tem que ir reto e ir pra esquerda, mano. Esquerda, esquerda. Aqui? Não, não, não. Direita, é errada. Porra, mano. GPS aqui é... Corra, é osso. Não sai de trás aí, mano. Direita, direita. Calma, olha lá do carro, né, mano. Direita, direita, vai reto. Mano, cê tá ligado que cê tá mandando a gente pra água, né? Se eu virar aqui, a esquerda. Apaga, cuidado, cuida as moitas, mano. Pô, o bagulho é ali embaixo ainda, velho. São tudo, tá ligado? Tá, cê quer que vire aqui? Não, 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 vai reto. Tu vai virar quando chegar a próxima. Quando chegar a próxima, vai pegar primeiro e vai descer reto. Pô, essa agora de ali é foda, mano. Eu acho que tô bem esquerda aqui, né? Eu marquei, eu marquei, eu marquei. Ó, tu vai pegar primeiro aqui agora, esquerda. Tá, tá, tá. Aí, só vai reto. A gente tem que deixar esse carro sem ninguém que tem visão, mano. Ó, a favela já é nessa rua ali, mano. Só que é embaixo, tá ligado? Ou é na mesma rua, não sei direito. Tá, tá, calma aí. Vamos devagar aí que eu não... É, avisa no rádio aí. Vamos devagar aí, mano, que a gente vai ter que ver um lugar pra parar. Quando é bem, ó, vai então, cara. A favela tá aqui embaixo aonde, tio? Você também tem um lugar. Não, não, é reto embaixo, tá ligado? Tipo, é na reta aqui a favela. É assim, é lá pra cima, daí tem que ir descendo. A direita vai dar pra ver. Vai, é, deixa eu pilotar o carro aqui agora que eu sei um lugar pra nós iremos. Para aí, para o carro aí. Aqui? Não, para o carro. Vai devagar aí, hein, velho. Devagar, devagar, sem chamar atenção. Não senta, hein? Vambora, vambora, mano. O aranjo da favela é de longe. Não. Laranja é foda, mas... É melhor deixar aqui esse negócio de laranja, não, mano. Tá ligado, gente, mas para aqui, ó. Cara, cuidado que a favela tá muito perto daqui. Será que é bom descer aqui? Não, não, negativo. Negativo, negativo, negativo. É perto, tô falando. É perto, porra. É perto, né? Cara, sobe a décima, o cara que tá falando aí vai reto. Deixa o cara aí, mano. Porra, o cara que tá no porra. Deixa ele, mano. Não, tinha que parar aí na frente. Ali na frente, né? Naquela plaquinha ali. Deixa aqui, deixa aqui. Para aí, para aí, porra. Não dá pra ver. É ali, ó. Eu vi, tô vendo. Lá no final, lá no final. Vai, vai, vai. Tá, e aí? Vamos desagar, velho. Aqui é muito aberto pra gente entrar, hein, mano? Tinha como ir lá por cima, não? Vou ir pela estrada ali e correr. Mais aberto ainda. Não, aqui a gente vai entrar muito abertão, velho, eu acho. A gente vai ter que ir pra direita. Por isso que eu tô falando. Ir pra esquerda lá em cima e descer neles, velho. Ele ir em cima ali, ó. Acho que não dá, não, mano. Acho que é ruim. A gente vai descer em cima deles. Nossa. Ah, verdade. Porra aqui é muito ruim, velho, é. Falei que não ia dar um lugar errado, vai. Tá bom. Não, mas agora deixa o carro aqui, mano. Vamos a pé. Não, não, velho, pera não, não. Pê, vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé. Meu caramba. Acho que ele sobe, né? Sobe, sobe. Vai. Eu carrego ato por quatro. Vai sempre pelo cantinho, hein, caralho. Vai pela contramão, contra a mão. Esquerda. Sei lá, sei lá, desconfio, hein, confio. Ó, a gente vai parar ali na casa. A última vez que eu vi isso aí, eu já fui preso, porra. Porra, consegue, porra. Por causa de você, desgrava. Vai parar longe pra caramba. Se quiser fazer maratona, vai pro... Mano, aqui é muito em cima, porra. Não é, não é, não é. Vambora, vambora. Já que ele tem a carro boa, né? E eu acho que aqui é muito arriscado ainda. Tira o chinelo, bota com o xixo aí, mano. Subi nessa torre aqui, dá pra ver alguma coisa? Dá, agacha, agacha. Alguém conseguir ir na torre e puxar um binóculo aí, né? Olha aí a cabeça de prego. Quem trouxe um binóculo aí, mano? Vai na caixa lá e... Cara, a gente tem que descer pela esquerda. Aqui no meio é muito aberto, muito, muito. Tá, muito aberto. Eu acho melhor a gente ir mais pra esquerda lá, pela parte da água. Se os caras já sabem, melhor nós ir pela esquerda mesmo. Porque desse aqui no meio... Calma aí, calma aí. A gente tem que identificar onde que é o meio disso aqui, né? Parece ser grande esse lugar. E onde é que tu tá? Onde é que tu tá, eu acho. Por aí não, velho. Vamos pela estrada, vamos pela estrada, mano. Ô, e aquela casa ali? Aquela casa ali de vigia não? Aquela casa ali? Então, eu... Vamos lá, vamos lá direto, vai. Oxi. Nessas horas, podia ter o volei, o voalado. Ô, botatilho, tem alguém de em bel, mano? A cá é melhor que em bel. Vamos por aqui, pá. Furgido. É, gás, eu não vou cortar não, vocês vão ver tudo também, mano. Vai ser em bel lá, né? Pra que vocês gostaram do último vídeo de invasão, a gente vai aqui, tipo. Aqui a gente bota a cara ali. Vai ter que entrar alguém lá, vai ter que entrar alguém pra verificar, mano. Cuidado das casas lá embaixo, hein. Vai na casinha, puxa o binóculo aí, ó, quem trouxe aí. Alguém vai entrar lá na casinha pra verificar? Entro, eu entro. Avisa, velho. Ih, não. Não tô indo, não tô indo, dá cobertura. E não fica todo mundo olhando pro mesmo lugar, não, mano. Tem um cara lá dentro já. Tá de boa. Mas essa favela aqui, o que mais tem é moita, viado. Os caras aqui, não tem uma moita. Tá clear, tá clear aqui na casa. Esse cara é verde ainda, mano. Tomar no cu agora. É, mas tô. Por isso que a gente tem que ir de dia, mano. Que dia vai ser mais difícil ainda. Vocês querem correr aqui pra trás da montanha e descer pela esquerda ali, pra não ficar muito vizinho? Vem que tá de preço aperto aqui, na nossa frente aqui. Vem com o Itará. Vambora, vambora. Esquerda ali é muito aberta, os caras podem ver. Vem por aqui, ó. Onde eu tô... O que o cara tá fazendo na torre, ti? Vigia aqui, pô. Essa casa aqui. Vocês estão rindo, mano. Subindo um monte, não se perdi. Ah, eu não posso cair aqui, não, velho. Cuidado que cai da montanha, cuidado. Mano, o que vai entrar aí, hein? A gente tá dando uma volta, tá ligado? Tentar pegar os caras lá pela frente, lá. A gente tá fazendo o que? Ficar lá, velho. Ah, eu vou calma. Segue, mano. Ah, mas vocês veem todo mundo aberto. Vai pra trás do bagulho, né? Vai pra negativo. Basco do CS aí, mano. Eles não conseguem ver nós aqui, cara. Segue. Você acha que eu sou um de binóculo, não? Meu Deus, cara. Aqui só tem sete. Cadê o resto? Os visões. Tem um vindo lá em cima abertão. Ah lá, ó. Eles não conseguem ver. Tem uma... Olha ali, tem uma montanha. Meu Deus. Ó, vou procurar pra escorregar aí, mano. Se escorregar aí, é tipo. Tá ok, mas tá faltando um não, tá não? Não é nove? Quatro, seis, sete. É, tá faltando um. Ah, aqui tem sete. Aqui tem oito. Faltar um, tá bom? É, mano. Cadê tu? Olha lá no move lá, ó. Tem que ser o snow, né, mano? Ele vai pular, ele vai perder o colete, você quer ver? Vai mesmo, vai mesmo. Vai mesmo. Minha mãe do céu. Vamos, mano. Tem que enfocar aí, ó. Vai, tira. Vai, tira. Vai, tira. A gente agora pode... Descendo, jogazinha e continuar aí. Dá pra escorregar aí, mano. A noite é bom pra... Calma, mano. Calma, a gente tem que verificar ali. Caramba, que é sobada isso, mano. Na moral. Bora esperar a noite. Por isso que a gente tá indo por aqui. Calma, calma. Caralho. Isso aqui acho que vai dar bom, hein. Pô, agora vai ter essa montanha aqui, ó. Ó o negativo que não vai ver. Exatamente. Pô lá, tu faz ganha ser bom aqui, hein. Ó, só bem que tem essa montanha aqui, se tiver. Olha o tanto que não vai ver a favela. Parece que não pensa. Nossa, verdade, faltou o passarinho negro, hein. Meio. Que isso, velho. Vai ser por aqui, tizão. Cuidado. Vamos lá. Tem visão linda dessa favela? Deixa eu ver se tem visão. Sempre pelo negativo, sempre pelo negativo. Não, não bota agora. Vai ver essas moitas aqui na frente. Melhor mais um pouco pra esquerda, não? Ou por aqui tá bom? Ali é a entrada principal, né, não? A gente tem um pinóquio aí, não? É, por ter que pegar um pinóquio e dar uma olhada, hein. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho a minha mochila. Dois aqui na mochila. Pega aí, pô. Dá uma olhada aí pra ver se não tem ninguém fora das casas ali. Tá aqui, mochila. Eu tô aqui, mochila. Só pegar. Vambora, vambora. Aqui, ó. Tá vendo essas armas aqui? Olha só, uma tática boa. Tática boa. Aquela tática boa? Não, não, não. Não, a gente vai invadir em modo onda. Modo onda é o quê? Um do lado do outro, mas com pelo menos um metro ou dois separado, porque a gente consegue cercar os caras, tá ligado? Tá entendendo? Em vez de entrar um na frente, um do lado do outro, entra em modo onda. Aí eles vão ter nove na mira deles, não vão conseguir, tio. É, correndo pra lá, todo mundo usou. Não, mas calma, calma. Dá uma olhada de binóculo aí, vê se vê alguém na frente aí. Sim, sim, eu acho. Tem um muro aqui, vocês estão vendo um muro, mano? Isso aí, você tenta colar nesse muro, mas alguém tem que olhar de binóculo aí, mole é certo, véi. Mas, ô, a gente tem que ficar nessas árvores aqui, ó, também na nossa frente aqui. Na nossa frente aqui, a gente tem que ficar aqui. Vambora, vambora, vambora. Ele deu a cal... Mano, eu tô seguindo a caldeia, quem tá dando a calda é ele, né, véi? Um monte de formiga vermelha. Ah, pareceu mesmo, um monte de cara. Caralho, véi. Olha o tanto, mano. Cê é louco, mano. Que coisa da nova formiga. O problema é eles conseguirem ver aquele carro parar lá em cima, né? É, se eles verem aquele carro laranja, é coisa mais foda. Se eles verem que cai, já vão ficar ligeiros, já, pô, pra ter certeza. É, acho que eles já estão, tá ligado, né? Por enquanto tá de boa, mano. A gente tá bem pertinho. Pô, não anda muito na beirada aí, não. Pode se escorregar. Deixa quieto, um monte de lodo aqui. É, pô, é. Vambora, vambora. Agora sim, guys. É só ficar a noite ali que a gente vai entrar, mano. É, tem que ter estratégia, mano. Senão, toma, né, véi? Aquele dia a gente fez uma estratégia boa. O problema é que a polícia colou, né, véi? Aí quebrou pra nós. O invasão da PM. O que que é? O volato do paizão. Nossa, pensei que você tinha falado que a PM tava entrando aqui. Eu também entendi isso, véi. Se a PM invadir de novo aqui, mano, é muito legal. Pô, vocês têm que entender que tem casa atrás de nós, hein, mano. Vocês estão na negativa muito ruim ainda, hein. Ó, então, rapaziada. É mesmo, é mesmo. Ó, ali, ó. É, pra frente ali é a rua, tá ligado? Que passa no meio da favela deles. É, aí, como que nós vamos fazer? Eu acho que, tipo, do outro lado tem favela ainda daquela rua, tá ligado? O cara vai ficar lá, certeza. Vamos invadir, então, pela... Vamos comer, que é a parte melhor da... Calma aí, calma aí, calma aí. Que tem um negócio de vigia ali, véi. Será que não tem ninguém ali, não? Ah, ali não é preciso explicar, tá ligado? Mano, a gente tá aí embaixo. Falta o binóquio aí pra ver, mano. Tem uma de casa ali, véi. Tem umas casas gigantes ali. Ficou umas casas muito altas nas nossas costas por aqui, véi. A gente... É o plano do Patatiro, bora seguir. Tá falado. Não, Patatiro falado. Não sei o que fala, Patatiro. Que coisa, mano. Lembre-se que a vida de todo mundo tá na sua mão, um monte de arma. Esse é ali, mano. Olha em casa ali pra cima também, pô. Olha, olha lá, ó. Tá vendo aquele bar ali? Esse é ali. Sim. Tá vendo? Então, o que que nós vamos fazer? Eu acho que dá pra pular aquela cerca ali, tá ligado? Com certeza. O que que nós vamos fazer, né? Vamos sair correndo, vamos pular, vamos entrar ali naquele bar, segundo andar, naquele bar, nós vamos subir na casa e vamos... Qual o bar, mano? Vamos pegar algum spot. Pra pra frente aqui, ó. Aqui tem uma placa vermelha. Você vai ver aí. Um bar. Mano, tem uma casinha ali na direita, ó. Tá vendo, ó. Atrás dessa árvore aqui, Patatiro. Da direita aqui, tem uma casinha ali, mano. Então, a gente vai... O objetivo é dominar aquele lugar ali. E como que a gente vai chegar ali? Passar no meio da rua, ali é o ponto... Ali é o ponto mais alto da paveta, tá ligado? A gente vai reto aqui até o local? Aham. É o objetivo. Então, demorou. Vai esperar ficar mais um pouquinho de noite? Tem que tomar um energético. Tem que tomar um pra chegar até o local. Vai, tio. Agora é a hora, velho. Vamos tomar. Bora, bora, bora. Deixa os caras na frente, tio. Eu não vou tomar mais esses mons de tiro à toa, não. Vai, vai, vai. Falando tá bom, falando tá bom. Ninguém viu ainda, pá. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Espera aqui, espera aqui, gente. Tem decisão. Tá de boa, tá de boa. Ó, eu acho que tem um caralhinho em cima da casinha aí. Direita aqui, ó. Nós subir aqui é uma posição boa. Calma aí, calma aí. Tem alguém em cima da casa aqui no... Calma aí, calma aí, calma aí. Dá uma olhada, pô. Calma. Tem uma casa na nossa direita, rapaziada. Ela é alta, olha aí. Não, sim, sim. Rapaziada, cochichando, cochichando. Tá, se tem uma parede aqui... Tô esperando a ordem do outro aí, mano. Vamos subir aqui nessa casa. Nove carinha vai subir em uma casa só, aí. Tem aquele gente. Esse aqui não vai adiantar nada. A gente vai entrar pra perder quatro, a caia a vida. Que pariu. Muito boca aberta aí, mano. Tanto que... Tô esqueçado. Se ficar embora, é sua, tio. Você que fala. A arma é cara. Vai. E a vida também. A gente vai perder o talão. O meu já saiu correndo. Essa rua aqui, mano. Meio deserto. Pode ter rua aqui atrás, né? Tem um cara aqui em cima, agachadinho aqui, ó. Da casa aqui, ó. Se subir aqui, dá pra ver a beirada dela. Essa aqui não vai ver a nossa frente? Subi nela. Tem um cara ali em cima. Deve ter, né? Porra, que informação do caralho, velho. Ah, não, velho. Uma coisa me diz que se nós vir ali vai dar bom, mano. Sei lá. Também tô nessa, fala pra você, velho. Bora, 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 bora. Você que sabe, mano. Só fala onde que a gente tem que ir. Abaixa aí, porra. Seja. Vou rolar aqui, moleque que tá caminhando aqui no outro pão. Vou rolar aqui, pode rolar aqui. Calma, calma, calma. Vai pra onde não tem moita. Ah, lá. Os caras já saem, ah, meu Deus. A favela da Baixada tá fechada. Mas isso aí já não dá, hein, mano. Mas é foda, mano. Tem meus bagulhos lá de... Pode eu falar o que nós vamos fazer. É, a daqui nós vamos pro meio aí. Tá ligado essa montanha aqui, tem? Vamos pegar as potenelas, vamos dar uma averiguada. Depois nós vamos descendo. Olha o tanto de arbusto que tem aqui na nossa frente. A gente nem conhece direito a favela dos caras e eles já estão, tipo, mirando já, velho. É. É. É, da próxima vez, não liga com o Pro. Não, isso aqui fizeram errado. Pode tentar ver mais tarde depois, fi. Pelo amor de Deus. É, aqui já fugiu já das paradas. Eu já tô indo, valeu, valeu. Tá indo o senhor da favela aqui. Ó, você percebeu, assim, ó, se os caras viram a nossa caminhonete lá, já tá marcado. Isso também, só falando isso, pode ter visto a uma caminhonete. É. Aí vai lá, vai ter cão aí, outro, tá em cima. Vai sozinha. Daqui a pouco os caras pegam a nós pelas costas aí, mano. Fica muito tempo parado aqui, velho. O que o resto vai dele lá, rápido. E aí, já era, guys. A gente vai ter que abandonar, guys, porque... Eu não sei o que aconteceu, mas os caras aparentemente já sabem que a gente tá aqui, vai. Eu não sei se eles... É porque tem um cara fazendo live, pode ser que alguém telou, né? Mas eu não vou falar isso também, mas... Pode ser isso, ou alguém viu nossos carros parados ali em cima, tá ligado? Então, fica esperto aí, porra. O carro tá muito aberto, eles podem ter visto. E a favelinha dos outros caras, tem como vai de não? Ah, sei lá, os caras talvez não saibam. A gente já passa por lá. Verdade, verdade. Põe a tela lá, a gente pode ir por cima, ó. A gente vai... O nosso caminho é mais ou mais de lá. Meu irmão, entra logo no carro, o último entra e vambora. Cadê a moto? Ah lá. Bora direto, direto para o legal do cara. E ligue o farol, ligue o farol. Ah, carai, mano. É, guys, não tinha que fazer, não, velho. É de ligar o GoPro aí. É arriscar, é muito arriscado entrar ali no local. A gente ia entrar, os caras mandou no ilegal, que a favela deles estava fechada, tá ligado? Não, nem tem graça. Ou seja, ou eles viram os carros, ou o cara que está fazendo a live. Não tem que fazer alguma coisa, velho. Não comprei colete à toa, não. E quebrou o roleplay, tá ligado? Arriscado à toa, assim não dá, não. Ou alguém também viu, tá ligado? Então não dá. Os caras já se posicionou tudo lá e... E outra coisa, planejamento. A gente não conhece aquela favela, velho. Mas tem que botar uma coisa na cabeça. A gente tem que conhecer a favela, velho. A gente vai ter que, porra, mapear aquele local ali, velho. Nós já vamos na outra? Nós vamos nas outras lá? Não, a gente está voltando para a favela, acho. Vai lá para a nossa favela. Nossa, mano. Vou dar um corte aqui, guys. Eu não sei se o vídeo terminou. Então eu vou terminar o vídeo aqui. Caso não tenha terminado... Então deixa aquele like, compartilha. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. De verdade, um rodinho. Você foi a shadow to my life, did you feel? And now the star, you fade away. Afraid I'll lay my side of sight when I see you. And now, where are you now? Where are you now? Where are you now?